E eu vou te ver A zona sou eu, meu mar e meu teu, não sou de brincar A zona sou eu, meu mar e meu teu, não sou de brincar Sou de lá, sou de lá Se joga, se joga, se joga, se joga Quando eu partiu, a vida que eu cheguei no rio, não me esquece tudo de fazer Não vai agora, não tem um corpo todo, é que vai acabar Essa é a tua escolha, para o caminho de ti, é que é o mundo Não vai agora, vem, 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 um corpo todo, diva, diva, vem, vem Um corpo todo, diva, um corpo todo, um corpo todo Não vai agora, vem, 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 vem Você vai virar Não te convencer Você vai sonhar De quando é que eu me der Você vai virar A zona sou eu, meu mar e meu teu, não sou de brincar A zona sou eu, meu mar e meu teu, não sou de brincar A zona sou eu, meu mar e meu teu, não sou de brincar São dica, são dica, diretamente, na primeira passagem do Rio de Janeiro, providência, a chuva vai ser respeita, e na outra, o certo é o certo, 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 o certo é o certo é o certo, tá, que o certo é ogano, tá com o dia a dia, tá com o dia comigo, não é que o contexto tá bolado, eles vão ter que jogar, Eu aceito uma brada e me pergunto de mim Não vai mexer no mundo, eu sou tua família Vem cá, sou a narate, eu não Não vai mexer Aí vocês vão ver o que é isso que eu contigo É verdade, não é salvado, é melhor que a gente Diretamente pra providência Coloca o chá da quente Eu não tô morado, eu não tô morado Morado de pós-moragem É o meu compromisso, meu Deus Iniciente, não vou ser com o papel E vou acarar a penteia na pereza, meu amigo É o meu papo, o certo é o certo Mas não pode sair Quem faz a penteia